O que é a ressurreição no último dia? Nós vamos vendo que se a ressurreição do último dia é aquela no qual nós unimos o nosso corpo, a nossa alma, para que junto com Jesus nós possamos de fato ter a vida eterna, estamos vendo então como é que nós vamos entendendo, por meio da nossa fé, aquilo que nós professamos. Falávamos então da ressurreição da carne, que é um dos pontos que nós professamos todos os domingos, outras vezes que rezamos o símbolo da fé, o símbolo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e depois de toda a fórmula nós chegamos já quase na conclusão dizendo, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Se nós estamos vivendo esse tempo pascal no qual o Senhor ressuscitou dos mortos, o Senhor experimentou a morte e voltou à vida, e se nós acreditamos e de fato acreditamos que também acontecerá conosco a mesma coisa, nós então fomos vendo ao longo desses programas que a nossa ressurreição será igual àquela de Jesus, falamos sobre a ressurreição da carne, o que significa carne na linguagem espiritual, na linguagem teológica, carne significa nossa limitação humana, significa nossa humanidade, falamos depois o que significa morte para poder entender o que é a ressurreição, esta morte que é a separação da alma com o corpo e um dia essa ressurreição se dará no momento no qual este corpo novamente se unirá à sua alma. E daí nós vimos aqueles pontos que o próprio Catecismo da Igreja Católica nos dá e que nos explica como nós iremos ressuscitar, nós iremos ressuscitar com este mesmo corpo, porém um corpo glorioso, como o próprio São Paulo nos explica na primeira carta aos Coríntios, nos explica que o nosso corpo é como uma semente de uma planta no qual é preciso que morra para que possa então ganhar uma nova vida, dessa forma a mesma coisa acontece conosco, nosso corpo é sepultado para que dessa forma então, quando no último dia na ressurreição, nós iremos novamente juntar esta alma com este corpo, para que então experimentemos a ressurreição como foi a do próprio Jesus. Daí nós fomos vendo o que significa a ressurreição da carne, a alma para onde vai? A alma vai para junto de Deus, a partir do momento que ela se separa do corpo então, vai para junto de Deus na espera desta ressurreição. As almas, elas não podem voltar, as almas não voltam, muitas vezes existem algumas correntes de pensamento, existem algumas teorias que dizem que os espíritos podem voltar para se comunicar, quando isto não coincide com a nossa doutrina cristã. Nós sabemos que as almas, até pela própria Sagrada Escritura, vão para um lugar, que nós justamente nos programas passados, nos dois últimos programas inclusive, nós falávamos sobre o que é o inferno, o que é o céu, o que é o purgatório, ou seja, essas almas vão para este lugar, que nós entendemos como ou o céu, ou o purgatório, ou o inferno, para que então elas esperem o dia em que elas vão novamente se unir ao corpo. E daí nós entramos então na segunda reflexão dentro do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre a creio na vida eterna, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Esta vida eterna que nós falávamos significa que o cristão que une sua própria morte, aquela de Jesus, vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 10, 20. Daí nós entendemos, portanto, que se a vida eterna é o momento no qual nós caminhamos ao encontro do Senhor, como se dá a vida após a morte? O que acontece e o que se acredita como católico sobre a vida após a morte? Daí, depois de termos falado da ressurreição da carne, que um dia nós iremos ressuscitar com este mesmo corpo, porém um corpo glorioso, depois de termos explicado tudo, o que significa então no momento em que essa alma vai para a junta de Deus? E falávamos então que acontece primeiramente um juízo particular, aquilo que nós chamamos. Então no parágrafo 10, 21 do Catecismo da Igreja Católica se diz, A morte põe fim à vida do homem com o tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. Daí então, não é uma teoria inventada pela igreja, uma teoria inventada pela religião, para que se possa dizer o destino das almas, até mesmo por uma própria incapacidade de nós acreditarmos que tudo termina nessa vida e portanto tudo aqui se desintegra e tudo aqui se fragmenta. Pelo contrário, nós acreditamos que uma vida continua, nós acreditamos que uma vida é vivida de uma forma diferente, e o que acontece então nesse momento? O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final, com Cristo na segunda vida, desde que mais repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um uma função de suas obras e de sua fé. Daí então nós vimos a parábola do Lázaro, do próprio Lázaro, onde se fala, Lázaro nós conhecemos muito bem aquele que na vida então vivia dos fragmentos do que caía da mesa do homem rico e quando chegou ao seio de Abraão, então ele foi para o fogo eterno e Lázaro foi para o seio de Abraão. Depois nós temos uma outra, um outro testemunho do Novo Testamento que é o evento do bom ladrão, assim chamado pela tradição na cruz, o ladrão que se volta a Jesus e diz Senhor lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz, em verdade, em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que é esse juízo particular? É quando cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Então é o momento em que a nossa alma será colocada em comparação com aquela de Cristo para que dessa forma nós vivemos a nossa humanidade, nós vivemos a nossa vida como Cristo próprio viveu, onde não poderíamos dizer que Ele é o Filho de Deus e nós não somos nada, e portanto Ele poderia tudo e nós não. Pelo contrário, Jesus assumiu a nossa natureza humana, Jesus assumiu a nossa humanidade para dizer também que mesmo nessa nossa limitação, mesmo na nossa mortalidade, nós também podemos viver a graça divina, nós podemos viver aquilo que Deus pede para cada um de nós. Então essa nossa vida será colocada em comparação com aquela de Cristo. Daí nós falávamos então que depois deste juízo nós iremos ser destinados para uma realidade, ou o céu, ou o purgatório, ou o inferno. Falávamos do que é o céu no parágrafo 10, 23 do Catecismo da Igreja Católica. Então nós dizemos que no céu os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e a criação inteira. Já reinam com Cristo com Ele, reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Falávamos depois do que é o purgatório, purgatório ou a purificação final. O purgatório é justamente a purificação final dos eleitos, no parágrafo 10, 31 do Catecismo da Igreja Católica, que é completamente distinta do castigo de condenação. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no concílio de Florença e no concílio de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. Quais são os textos da Escritura, meus irmãos e irmãs, dos quais nós podemos aqui ver a existência do purgatório? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 7. Você pode, em casa, depois poder analisar esses textos para entender que a Igreja intuiu que existe uma purificação antes de você poder entrar no céu para aqueles que precisarem dessa purificação. E dessa forma, tendo vivido uma vida aqui na Terra, na qual não possibilitou uma entrada imediata no céu, então existe uma purificação depois da morte, que nós chamamos justamente esse tempo de purgatório ou de purificação final para que dessa forma se possa alcançar o céu. Daí nós temos também o inferno, ou seja, como diz o próprio Catecismo da Igreja Católica, nós não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. É a introdução que o Catecismo dá no que diz respeito ao inferno, ou seja, nós não podemos amar a Deus se nós odiamos ou se pecamos gravemente contra Ele, contra o próximo ou contra nós mesmos. Daí o Senhor adverte, nos diz o Catecismo, de que seremos separados dEle se deixarmos, portanto, que dessa forma nós, ao encontro das necessidades dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dEle, sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Dessa forma, nós vimos então que o inferno justamente é a auto-exclusão, a auto-privação da graça de Deus e do seu amor. Nós comparamos o inferno com muitas fantasias, poderíamos dizer com muita imaginação, imaginamos aquele lugar cheio de fogo e tantas representações que nós vimos. Do ponto de vista teológico e doutrinário, ou seja, daquilo que nós acreditamos e do que nós vamos professando, o inferno pode ser como base de pensamento, ter esse conceito auto-exclusão, auto-recusa do amor de Deus para sempre na vida de cada um de nós. Daí então, nós vamos vendo que de fato isso nos ajuda a entender a destinação de cada um de nós em base à nossa própria vida. Daí você vê a necessidade da religião na vida de cada um, você vê a necessidade de você poder acreditar que existe alguma coisa, existe algo além da nossa vida, aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, tocar com as nossas mãos, existe algo que nós possamos também acreditar muito mais além das coisas sensíveis, de tudo aquilo que nós acreditamos e, portanto, isso significa que de fato nós vamos entendendo o quanto que o Senhor nos chama sempre à conversão e nos diz que nós precisamos, por nós mesmos, experimentar essas realidades transcendentes, assim chamada, essas realidades além do que nós podemos tocar e ver para que dessa forma, então, nós acreditemos nele próprio, que nós não vemos, mas que nós sentimos e sabemos que ele existe. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre as realidades da vida após a morte, depois que experimentarmos a realidade da ressurreição e vendo esse tempo da ressurreição do Senhor, no qual celebramos a sua vitória sobre a morte. Daí, então, depois do juízo particular, o Catecismo da Igreja Católica nos fala que desse juízo particular nós somos destinados ao céu, ao inferno ou ao purgatório. Depois existirá um juízo final, virá para julgar os vivos e os mortos, nós também dizemos na profissão de fé, ou seja, está assentado à direita do Pai, que de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Daí nós entendemos por que a expressão julgar os vivos e os mortos. Nós chamamos de juízo final. No parágrafo 1038 do nosso Catecismo da Igreja Católica, nós então falamos A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Este será a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Daí nós temos isso no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 28 a 29. João, capítulo 5, versículos de 28 a 29. Então, Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele há de separar os homens um dos outros. Como pastor, separa as ovelhas dos cabritas e porá as ovelhas à sua direita e os cabridos à sua esquerda irão estes para o castigo eterno, os justos irão para a vida eterna. Aqui é Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 33 e depois o versículo 46. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 33 e depois o versículo 46. Daí, nós estamos vendo então que o juízo final é quando justamente o Senhor nos colocará de uma vez por todas para que dessa forma nos julgue a partir daquilo que nós fizemos da prática do bem ou da prática do mal. Você pode se perguntar, está perguntando mas como, padre, isso pode acontecer? Quando acontecerá? Primeiro, por que nós sabemos que isso acontecerá? O que nos garante que isso acontece? E daí, nós temos justamente esses testemunhos já a partir do texto dos Evangelhos. Daqui, no caso, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 33 e versículo 46 e depois o Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 28 a 29. Daí, nós vamos vendo que o juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa do Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo, que é uma coisa bem interessante de nós podermos entender. O dia do juízo final, o dia em que nós seremos julgados de uma vez por todas, o dia em que acontecerá de fato este evento, nós acreditaremos que ele acontecerá, mas não sabemos o dia e a hora. Por que nós sabemos que isso acontecerá? A causa dos próprios textos dos Evangelhos, que nos falam da segunda vinda gloriosa do Senhor, ou seja, da sua segunda vinda. E dessa forma, o que foi chamado depois no Evangelho de parousia, esse tempo novo no qual o Senhor vem para nos julgar. Porém, só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só ele decide da sua vinda, do seu advento. Por meio de seu Filho Jesus Cristo, ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação. E compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais sua providência terá conduzido tudo para o seu fim último. Então aqui nós vamos estar vendo já o primeiro aspecto do que seja o juízo final. Primeiro que só Deus sabe o dia e a hora. E acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Jesus. E por meio de Jesus, ele irá pronunciar então aquilo que é a sua impressão, sua palavra definitiva sobre toda a sua criação. O segundo aspecto do juízo final diz que revelará que a justiça de Deus triunfa sobre todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que seu amor é mais forte do que a morte. É o segundo aspecto do juízo final, de acreditarmos que o juízo final acontece na vida de cada um de nós. Irá acontecer o juízo particular, como nós falávamos, que é aquele logo após a morte, onde nós somos destinados ao céu e inferno purgatório. E chegará o momento, que é esse da ressurreição final que nós falávamos nos programas passados, onde ele pronunciará sua palavra de uma vez por todas e que só o Pai conhece de fato o dia e a hora em que ele virá. Daí essa doutrina nos ajuda a entender também uma esperança. E sabemos que mesmo aquelas injustiças cometidas e que muitas vezes até nós acarregamos por tanto e tanto tempo, um dia, elas todas irão ser contadas e daí então serão julgadas a partir do que Deus vai querer para cada um de nós. Daí então, meus irmãos e irmãs, a mensagem do juízo final. O que significa a doutrina do juízo final para cada um de nós? É o apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens, e aqui, muito interessante nós estarmos atentos, Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O juízo final inspira o santo temor de Deus, compromete com a justiça, com a justiça do reino de Deus, anuncia a bem-aventurada esperança da volta do Senhor, que virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram. Daí então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que o juízo final nos dá, primeiramente, esse apelo a conversar. Nós precisamos mudar de vida constantemente. Por que mudar de vida? Porque, justamente, o mudar de vida significa a oportunidade de podermos recomeçar de onde nós erramos. Quem de nós, muitas vezes, diante do erro que nós cometemos, dependendo da gravidade, dependendo da intensidade com a qual ele foi vivido, nós gostaríamos, ou até mesmo dizemos essa expressão, se o tempo voltasse, não faria novamente aquilo, aquela coisa, ou seja, não teria cometido determinada ação se o tempo voltasse. É claro que o tempo não volta, porém, na lógica de Deus, o tempo não existe. O tempo existe para nós, para ele não. Tanto é que o Salmo diz, um dia para o Senhor, mil anos para o Senhor, é como a vigília de ontem que passou, diz o Salmo. É muito bonita essa expressão. Um dia na vida, um dia para o Senhor, mil anos para o Senhor, é como a vigília de ontem que passou. Essa é uma expressão para dizer que, para o Senhor, então, o tempo não existe. O tempo existe para nós, e esse tempo é justamente aquele no qual nós somos convidados, então, a poder usá-lo, para retornar aquilo que precisamos para que, dessa forma, o dia em que, definitivamente, Ele virá, nos julgará e nos destinará àquela situação em base ao que nós fizemos, nós iremos entender que, se tivéssemos, aí sim, se tivéssemos tido a chance, se tivéssemos a chance de poder voltar atrás, nós teríamos repensado muitas coisas de nossas vidas. Daí, então, por exemplo, esse programa que nós estamos dizendo, a nossa religião, a nossa fé, nos ajuda a entender que, apesar de não vermos essas coisas ainda, mas essa fé nos ajuda a entender que, se elas existem, é porque elas devem ser vividas. E, por isso, quando falamos da ressurreição de Jesus em base, a nossa ressurreição não é qualquer coisa. Não significa qualquer fábula ou uma história que nós escutamos e somos livres, e somos livres, de fato, para acreditar ou não, porém, sabemos que essa liberdade, quando bem vivida, garante para nós o sentido de nossa existência, garante para nós o sentido daquilo que nós vivemos. Daí, então, o Senhor fala para cada um de nós de a esperança de novos céus e uma nova terra. Daí, então, a esperança dos céus novos e da terra nova. O que significa, então, esse tempo no qual o Senhor nos ajuda a compreender o quanto nós precisamos, de fato, de estarmos atentos a todas essas realidades de vida que nós vivemos. no parágrafo 1042 do Catecismo da Igreja Católica, no fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo universal, ou seja, depois do que nós acabamos de dizer aqui, depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Daí, então, nós temos o trecho da Luma em Gênesio, no capítulo 48, que diz, Então, a Igreja será consumada na glória celeste quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas e com o gênero humano também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem e por meio dele atinge sua finalidade, encontrará sua restauração definitiva em Cristo. Restauração definitiva em Cristo, o que significa essa expressão? Será o dia em que nós todos, então, iremos, de uma forma ou de outra, poder, justamente, deixar a entender que tudo o que vivemos nesta terra, como o tempo, nós nascemos, morremos, nós nascemos, nos desenvolvemos e morremos, chegará o momento em que, ao morrermos, nós estamos vendo o que significa, o que acontece após a morte, e daí, então, nós vamos entender que o que acontece após a morte também acontecerá a conclusão e a restauração definitiva dessas realidades que nós conversamos. Esta renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura chama de Céus Novos e Terra Nova. Será a realização definitiva do projeto de Deus de reunir um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Então, daí, meus irmãos e irmãs, nós vemos que esses novos céus e nova terra significa a realização final daquilo que nós iremos viver. Nós estamos falando de realidades espirituais. É claro que nós falamos daqui da realidade presente que nós vivemos, ou seja, do nosso dia a dia, da convivência que nós temos com os outros, daquilo que nós vamos experimentando, vivendo, sentindo. Mas existe, como estamos dizendo, justamente insistindo nisso, existe aquelas realidades das quais nós não vemos. Porém, nós vamos experimentá-las no momento da nossa morte. Esta morte que o próprio Jesus experimentou, onde ele verdadeiramente, no sepulcro, ele morreu. E daí, então, essa realidade nova da sua ressurreição que nós estamos celebrando ao longo desse tempo litúrgico chamado tempo pascal, no qual, então, nós vemos que, de fato, como ele ressuscitou, nós iremos também ressuscitar junto com ele. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que possa nos abençoar, dando-nos a garantia de que aquilo que nós vivemos aqui na Terra, tudo estará contabilizado para o dia em que nós teremos o nosso julgamento particular diante de Deus, esperando a ressurreição do último dia, no qual, no juízo universal, nós iremos, então, ser destinados em base àquilo que nós vivemos aqui na Terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,